Olá, pessoal do canal do Larco Estão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje chegou o dia de a gente estar mexendo na roda taluda que a gente fez para o Fusca. Quem acompanha o canal aí sabe que eu fiz uma roda taluda em casa e ela estava aqui o tempo todo. Esses meses que eu deixei de mexer nela parada e hoje chegou o dia de a gente dar uma moral nela. Vou dar uma lixada, dar uma pintura legal, passar um verniz, deixar ela show. A princípio eu não sei qual tipo de tinta que eu vou dar nela para combinar com o Fusca. Eu tenho vários tipos de tinta aí, mas eu estou pensando em pintá-la de prata, envernizada mesmo. Eu tenho um outro tipo de projeto para fazer nessa roda e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora. Então tamo junto, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar nos vídeos para dar uma moral aqui e ajudar o parceiro. Valeu, tamo junto rapaziada, bora para o vídeo. Então galera, meu projeto é o seguinte. Eu tenho essas rolinhas aqui, para quem acompanha o canal aí e viu como que eu fiz. Se não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Valeu? Para vocês assistirem como que foi feito. Já arrumei dois pneus desses aqui. Na verdade eu queria até agradecer. Valeu mesmo, muito obrigado Diegoão, Diego Navega, meu parceiro. E me fortaleceu em dois pneus desses aí. Me deu o dado de coração. Pneu muito bom ainda, dá para rodar para caramba. Beleza? Medida dois, zero, cinco, setenta, quinze. Vou botar na traseira. Meu intuito aqui galera, é deixar essa rodinha o mais bonitinha possível. E eu quero colocar a calota daquele Fusca mais antigo, na década de sessenta. Aquele Fusca que tem aquela calota baulada, assim. Então eu quero fazer a adaptação para caber aqui. Para ficar tipo uma roda de carmanguia. Para quem conhece aí, sabe que o carmanguia tem essas rodinhas furadinhas. Só que ela é cinco furos e tem outra calota. Então eu quero deixar mais ou menos parecido. Beleza? Quero botar esse pneu largão aqui, para ficar na traseira. Eu estou pretendendo rebaixar esse Fusca aí. Vou ver se eu consigo... Consigo um dinheirinho, né? Sobrar um dinheirinho para poder comprar um facão regular, porque eu não tenho. Se você quiser fortalecer o facão regulável aí, é nóis. Tamo junto. É isso. Então eu quero rebaixar o Fusca, botar essas rodinhas traseiras. Eu tenho o intuito de estar pintando essas letrinhas aqui, do pneu. Eu vou ver uma tinta especial para poder estar pintando aqui. Beleza? Não sei se eu vou pintar de branco. Eu ainda tenho umas paradas legais aí para fazer, que vocês vão ver durante o vídeo. Beleza? Então bora lá na loja de tinta, que eu vou comprar uma listinha. Aqui nesse caso aqui, eu devo comprar uma lixinha 80 de ferro, para dar uma boa disca rascada nessa roda aqui, lixá-la bem. Pelo menos o centro, que está bem acabado. Comprar uma lixinha de acabamento, 600. Tíner eu já tenho, a tinta eu já tenho, o verniz eu já tenho. É coisa básica. O Prime eu acho que eu também já tenho aí. Eu vou ver aqui e vou contando para vocês. É isso aí então, rapaziada. Então bora para o vídeo. Bora lá comprar as coisas. Nóis. Aí galera, o que vocês vão estar precisando para pintar as duas rodinhas, ó. Um tíner, um verniz, um Prime, e uma latinha de tinta da que você quiser. Para este caso aqui, poliéster. Eu estou com duas latas de tinta aqui, porque eu tenho sobra de duas tintas iguais. Então eu vou terminar com essa aqui, que já está acabando. E depois eu continuo pintando com essa aqui. Como são duas rodas aqui, provavelmente deve ter meio quarta, ainda vai sobrar ainda. Tem meio quarta aqui e mais um dedinho aqui embaixo. E uma lixinha, 600. Se você optar pela 1200, pode optar também. Eu comprei a 600, porque é mais rápido. E eu já tenho uma certa prática para fazer com ela. E uma lixa 80 de ferro. Essa é de ferro mesmo, para a gente poder comer isso aqui, ó. Lixar bem, essa roda, deixar bem lisinha no ferro. Para depois a gente dar um acabamentinho de leve com água na 600 e aplicar um Prime. E depois lixar o Prime. Beleza? Mas aí a gente vai fazer um durante o vídeo aí. Eu vou começar a cair dentro dessa roda aqui com a lixa 80. Vou lixar as duas e já volto aí. Eu vou começar a cair dentro dessa roda aqui com a lixa 80. Eu vou começar a cair dentro dessa roda ali. Eu vou começar a cair dentro da toda essa roda aqui com a lixa 80. Vou começar a cair dentro dessa roda aqui com a lixa 80. E quando você está acostumbrada aqui com a lixa 80. agora galera ó, já lixei as duas rodas, o máximo que deu, perdi umas meia hora aqui lixando as duas rodinhas agora detergente, água, bombril, vamos limpar as duas rodas todinha pelos dois lados, deixar ela dar uma secada e vamos queimar com alguma tinta aí pra proteger, porque eu não tenho o ash primer aqui, não tô afim de gastar dinheiro não então eu vou, eu tenho umas tintas PU aí, se eu não me engano eu tenho uma vermelha sobrando vou pintar toda de vermelho pra fazer a função do ash primer, dar uma protegida e uma selada antes de eu jogar o primer nela vou limpar aqui atrás galera vou dar uma boa esfregada aqui atrás e se eu não me engano eu tenho uma latinha de batida de pedra aí vou deixar tudo lisinho e vou vir com uma batida de pedra nessa parte de trás todinha aí vou pintar as duas, a outra já tá lá secando lá então vamos dar um grau nessa aqui pronto aí galera, a parte de trás já deu uma queimada aí com uma batida de pedra show agora vamos começar a preparar a frente beleza? já tá lixado, já tá lavado vamos agora tacar uma tinta vermelha aí pra esconder e proteger essa parte aí pra não pegar mais ferrugem bora lá vamos 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 lá Aí galera, tinta base aplicada Dei duas mãozinhas só, beleza? Isso aí é pra quê? Como eu já expliquei, é pra segurar o ferrugem E não deixar enferrujar mais Pode ser qualquer tinta PU que você esteja em casa No meu caso aqui eu só tinha vermelho Então eu apliquei de vermelho mesmo Pode ser um preto fosco vinílico Ou um ash primer mesmo Se você não tiver, faz igual a minha aqui Passa um PU, espera dar uma secada Agora a gente vai vir com um primer em cima Pra cobrir bem Vou dar um primer bem carregado E depois vou lixar o primer com lixa d'água Pra ele ficar lisinho Aí a gente vai entrar com a tinta final, que é a prata Valeu? Então bora lá Vou terminar de dar mais uma mão naquela lá Que eu só dei uma e vamos continuar Então galera, o primer Esse primer aqui já vem pronto pra aplicar Beleza? Eu botei um pouco aqui, coloquei um pouquinho de tina Só pra ele ficar um pouquinho ralinho assim Pra melhorar a aplicação ali Mas se você quiser aplicar ele grosso E depois lixar Não tem problema nenhum também não Beleza? Eu que gosto de aplicar ele um pouquinho mais diluído Pra eu ficar com uma facilidade melhor Pra poder lixar depois Então bora lá Vamos botar na pistola e vamos aplicar Pronto galera As duas rodas estão no prime Agora é lixa 600 Se você ver que o seu acabamento tá show de bola Tá bem lisinho Aí lixa só com uma 1200 e mete tinta Eu tenho que fazer umas correções na roda ainda Então vou meter uma lixa 600 Um balde d'água Vou lixar tudo E aonde tiver uma bolatinha eu vou Vim fazendo cata cata com a common feeling Que é a massinha de pequenos reparos Vou mostrar pra vocês que eu tinha uma ali Aí se eu precisar usar eu mostro pra vocês Valeu? Bora lá Já dei um grau Já lixei Prime todinho Deixei lisinho Vou já somentei tinta Bora lá Eu quero Tá bom pra cacete Agora eu vou aplicar um verniz Pra proteger essa pintura aí Por um bom tempo E mais pra frente a gente Se quiser mudar a cor da roda É só ir mudando agora tranquilo Que agora a roda tá preparada pra Sempre recebendo uma cor nova Porque ela tá bem bem direitinha agora Valeu? Bora dar o verniz agora aqui Antes que escureça Que já tá ficando tarde Pra gente acabar logo isso Já volto Prontinho galera Terminei Beleza? As rodas tão invernizadas agora Tá bem de noite Não tá dando pra vocês verem direito Mas Pra mim Ficou ótimo Agora é só Comprar aquela calota Do Fusca mais antigo Aquela que é a bauladona Pra poder fazer as furações E adaptar ela aí Vai ficar show Valeu rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi útil pra vocês Se vocês aprenderam alguma coisa Não esqueça de deixar seu like Compartilhar Com seus amigos E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau